Olá meninas e meninos, bem-vindo ao canal Celeste Barbosa. Ontem eu postei esse vídeo, hoje eu vou estar postando, por forma prometida, costurando ele, tá? Eu vou fazer assim para o vídeo não ficar enorme. Meninas, ontem eu pedi e deixei o link do canal do meu filho, lá do curso. Nossa, uma pessoa só se inscreveu. Ajuda aí gente, não custa nada, chega lá, clica no link, se inscreve, ajuda muito, vai? Eu vou deixar o link do canal aqui, vai lá rapidinho, se inscreve no canal dele, dá uma força aí, ajuda a gente aí, tá certo? Bom meninas, pérolas com a Jô, chinelos eu compro com a Ruth, tá? E a Jô, as pérolas delas são ótimas. Vou deixar meu Facebook, minhas redes sociais todinhas, Facebook, Instagram, Vigo Vídeo, meu blog, vem, 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 vem. Se inscreva, tá? Se você está aí e não se inscreveu, vai para o baixo, se inscreve, tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos costurar essa lindeza aqui. Beijo, amo vocês. Estamos chegando aos 50 mil, daqui a pouco vai ter o sorteio, hein, da maleta de pérola. Então, ajude aí para a gente chegar rapidinho aos 50 mil. Beijos! Bom, meninas, nylon 35, vamos lá costurar. Eu boto esse esparadrapo para poder proteger o meu dedo aqui, ó. Que aí eu faço assim, ó. Aperto no esparadrapo, ele não me machuca. Vou subir aqui, vou dividir metade do nai para cada lado, esse pedaço fica aqui aguardando. Vou passar na primeira pérola aqui de cima dessa florzinha. Vou entrar aqui. Vou subir do ladinho. Vou passar nessa pérola aqui, ó. Que vai sair aqui no meio da florzinha. Vou descer. Minha mão tá suando com calor, ó. Vou subir aqui no meio da florzinha. Ó. Certo, ó. Aí eu vou passar aqui, ó. Por dentro dessa. E vou descer. Vou subir aqui, ó. Ó. Vendo onde? Vou passar por dentro dessa pérola que eu vou sair aqui no meio da outra florzinha. De novo, vou subir no meio da florzinha. E vou passar por dentro dessa pérola aqui. Descer. Subo. Vou passar por dentro dessa aqui, ó. Puxei. Puxei. Vou descer aqui no meio da florzinha. Vou subir do ladinho. Vai sair aqui no meio da florzinha de novo. Ó. Passo. Vocês estão vendo? É facinho costurar essa mão. Sempre aqui pelo meio, ó. Ó. Aqui na última. Deixa eu virar ele aqui. Vou passar aqui, ó. 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 Vou dar um nó pra arrematar. Vem aqui, ó. Dou um nó. Venho de novo. Dou um, duas voltas. Passo por dentro dessa pérola pra gente esconder o nó. Puxei. Cortei. Ó. Já costurei esse lado. Agora eu vou costurar esse lado aqui. Coloquei a agulha no nile que ficou aqui. Vou subir. Agora eu venho aqui no meio. Vou subir no meio da florzinha de novo. Ó. Passo por dentro da pérola. Passo por dentro da pérola. E vou descer aqui. Por que eu fico de tão longeito aqui, ó. Subo. Passo por dentro dessa pérola aqui. Agora eu só vou costurar nas pérolazinhas do meio. Descer. 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 da pérola 8 e desço, venho aqui na próxima, passo por dentro dessa 8 aqui e desço, vou entrar no meio da florzinha, vou passar só na pérola do meio e vou descer dentro da florzinha para ele encaixar o miurinho aqui, vou vir na próxima, passar por dentro da pérola, vou descer aqui, venho aqui para o ladinho, passo por dentro da pérola e desço, entro no meio, dentro da florzinha, passo no miolo e desço. Tá vendo? E desço, subo de novo e desço. Subo no meio da pérola, passo por dentro do miolo e desço. Passo aqui ó, na última e desço. Vou subir aqui do ladinho, vou aqui nesse intervalo dos 2 pérolas aqui ó, dou um nó, duas voltas, puxo e passo aqui por dentro dessas 2 pérolas aqui. Prontinho meninas, olha aí, os dois costuradinhos prontinhos, tá certo? Obrigada, fiquem com Deus, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado.